Aqui a gente tem, por exemplo, o PRDR, o Red Eye. Esse equipamento é um equipamento que é utilizado pelo DQBRN, coordenado pelo Exército. Foi um equipamento que foi utilizado na monitoração de radiação para garantir a segurança das pessoas em grandes eventos, eventos de massa, como os grandes jogos que aconteceram no Rio de Janeiro, os eventos de futebol e outros eventos de mesma natureza. Temos...